Com o terço na mão Peço a voz, minha Virgem Maria Minha prece, levai a Jesus Santa Mãe que nos guia Com o terço na mão Peço a voz, minha Nossa Senhora Por nós todos rogai a Deus Pai Vos pedimos agora Com o terço na mão De joelhos no chão Vos pedimos Aliviai as tristezas e as dores Que às vezes sentimos Clareai o caminho daqueles Que vivem perdidos E olhai por aqueles Que o mundo Deixou esquecidos Santa Maria Rogai por nós Que recorremos A voz Santa Maria Santa Maria Rogai por nós Que recorremos A voz Nos mistérios Contemplo Nascer De Jesus E a alegria Na paixão Na paixão Por amor Preso a cruz Sua dor e agonia Sua ressurreição E aos céus a ascensão No terceiro dia Vossa coroação Junto a Deus Coração de Maria Com o terço na mão E com fé Aprendi Mãe querida Que aceitar A vontade De Deus É o maior Bem da vida Que ajudar O irmão No instante Do seu Sofrimento É amar Nosso próximo E servir A Deus Pai Nesse Momento Santa Maria Rogai por nós Que recorremos Que recorremos A voz Santa Maria Rogai por nós Que recorremos A voz Santa Maria Santa Maria Santa Maria Rogai por nós Que recorremos Santa Maria Santa Maria Rogai por nós Que recorremos Que recorremos Que recorremos A voz A voz